Oi, oi, gente! Meu nome é Laura Brás, eu sou auxiliar da sala de leitura da Fábrica de Cultura 4.0, que inaugurou aqui em São Bernardo do Campo esses dias. E agora a gente tá entrando em outubro, e eu não sei se vocês perceberam algumas referências aqui, mas pra mim, outubro é o mês do Halloween. Eu não sei se é porque eu assistia muito filme que tinha esse tema quando eu era criança, mas agora chega outubro pra mim, é o mês do Dia das Bruxas, e eu quero assistir filmes e ler livros que tenham um tema meio sobrenatural, vamos dizer. Por isso, hoje eu escolhi um livro que tem tudo a ver com esse tema, ele é bem espectral, acho que eu posso chamar, e hoje a gente vai fazer uma análise e eu quero apresentar pra vocês o A Bailarina Fantasma, da Socorro Ascioli. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a Ana Bela. Ela mora com um pai em Fortaleza, que é arquiteto, e o livro vai começar justamente quando o pai dela é contratado pra fazer a reforma do Teatro José de Alencar. Na noite anterior a começar a reforma, a Ana Bela vai assistir um espetáculo, que se chama Gisele, e ela anota uma bailarina em especial no palco. Ela veste azul inteira e não combina muito a dança dela com as outras pessoas, ela parece meio que flutuar, até que ela flutua de verdade. E a Ana Bela percebe que ninguém mais pode ver. E a Ana Bela passa a viver dentro do teatro, e inevitavelmente tem um encontro com o fantasma da bailarina, que se chama Clara. A Clara percebe que a Ana Bela pode enxergar, pode ouvir o que ela tem pra dizer, e escolhe a Ana Bela como a pessoa que vai resolver o que ela não pode resolver em vida. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha 15 anos de idade. E eu lembrava que eu tinha gostado muito da história, só que eu não lembrava exatamente o que acontecia. E como eu queria trazer ele pra vocês, eu resolvi reler. E aí eu peguei o livro, sentei e li ele numa tacada só. Eu li ele num dia só, porque ele é muito gostoso de ler. A leitura dele é bem fácil, no melhor sentido. Ela é acessível, então quer dizer que uma criança de 12 anos pode pegar e ler, e um adulto pode pegar e vão ter uma experiência muito semelhante. Mas a leitura não deixa de ser sensível e muito densa às vezes também, porque é uma história trágica. A gente tá falando de uma personagem que morreu, que faleceu, que virou um fantasma. Então a gente sabe que o final dessa história não acaba bem. A história vai se entrelaçando, tanto com a história do teatro José de Alencar, como a estrutura dele também. Tem passagens muito legais que ela aproveita os espaços, assim, do teatro. Tem uma troca de cartas feitas no letreiro do teatro. Tem muito o palco do teatro, a gente vê muito o porão do teatro. Tem acontecimentos muito importantes que acontecem no porão. A gente conhece várias gerações de uma família, a gente conhece como elas se relacionam, o que elas perderam, e o que elas ganharam em todas essas relações que elas traçaram ao passar dos anos. E tudo nele parece tão vivo que eu quase acreditei que a história que ela conta era verdade. É sério, eu tive que procurar pra saber se ela não tava só recontando uma história que realmente existiu. Mas eu descobri uma coisa. A história foi inspirada em algumas lendas urbanas. Já teve muita gente que falou que viu a tal bailarina dançar de madrugada no teatro, ou em momentos que não teria ninguém dançando, né, do espetáculo realmente. Tem até um capítulo no livro que ela usa recortes de relatos, que realmente foram relatos que a autora captou pra poder se inspirar melhor na peça. Então ela costura esses relatos num capítulo pra mostrar esse imaginário que já existe nesse lugar. E alguns artistas e ex-funcionários e funcionários dizem há muitos anos que por aqui aparece uma bailarina, um fantasma de uma bailarina, sempre vestida de azul, muito leve, quase transparente, que passa pelas cadeiras da plateia, que surge dançando no palco. E a partir desses depoimentos eu fiz uma pesquisa e a partir dessa pesquisa eu construí uma história de quem seria essa bailarina, por que que ela aparece. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa edição que eu tenho, que ela é muito bonita. E ela é uma edição que não existe mais pra comprar. Ela foi uma edição que foi lançada em 2013 pela Companhia das Letras, e ela foi lançada pela Companhia das Letras com outra capa e outra diagramação, porque o plano deles era relançar como parte de uma série. Pelo que eu pesquisei, seriam quatro livros que contariam a história da Anabella passando por vários teatros pelo país e conhecendo os fantasmas que habitam esses lugares, tanto que no final do livro ela até menciona que vai se mudar pra São Paulo. Eu não sei o que acabou acontecendo, mas talvez os livros ainda estejam em produção, sendo escritos, ou talvez tenha sido um projeto que foi abandonado. De qualquer forma, esse livro em particular funciona muito bem sozinho, então não precisa se preocupar com isso. Essa edição que eu tenho tem uma capa maravilhosa, como vocês podem ver. Ela é em roxo, branco e preto. E essa padronegem, tanto de cor como de elementos, ela é usada no livro inteiro. Eles realmente não poupam páginas pra deixar esse livro mais bonito e mais rico visualmente. E a gente tem imagens do Teatro José de Alencar. E essas imagens ajudam muito, porque eu não sei vocês, mas às vezes quando eu tô lendo histórias sobre um lugar real, eu tenho que parar um pouco, pegar meu celular, jogar no Google esse espaço pra eu conseguir imaginar. E como a gente tem muitas imagens do Teatro José de Alencar, a gente já tá situado nesse espaço. Parece que foi colocado muito amor nessa edição. Parece que eles acreditavam na história e a forma que ela devia ser contada. A balerina fantasma é uma história extremamente cativante pra todas as idades, que traz reflexões muito importantes sobre como o passado tá marcado, tanto nas pessoas que continuam por aqui, como nas construções e nos lugares que a gente frequenta. e sobre como ele, principalmente, não deve ser esquecido pra gente ter uma chance de fazer um futuro diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, comentem aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês pretendem ler ele agora. E até a próxima, gente. Até logo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alencar